Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, os caras estão lá! Melhor! Agora ele pode ir lá ajudar, né? Aqui tá pra cair, bom! Que bom que tu tá indo ajudar, né? Bom mesmo! A Shea também tá vindo! Vamos arregaçar eles agora aí! Não foi tanto assim, não! 15 mil pra 9, é! A gente ainda tá no lucro! Mais ou menos! Então tá todo mundo aqui! Tira pro cerco! Podemos pra lá? Podemos! Então vamos! 56% do cerco na boss! St. Maurice! Minha esquerda tá no máximo! Ah, tem até um... Duas matas sobrando aqui! Alburgo! Ah, vamos ver aqui os negativos! Vamos ferrar! Aqui foi direto! Ok! Ah, aqui é um forte! Tá! Tudo bem! Posso ir pra cá? Ah! Vocês estão brincando comigo, né? Pra cá não pode! Pra cá não pode! Pra cá pode! É, eles vão sair dali! Eu espero! Onde essa volta tem que fazer! Vem pra cá então! Tira mais um, dois... Isso! O que que eu faço? É né! Burro! Tá! Vem pra cá! Faz toda essa volta aqui então! Já que quer fazer! Eu já nem sei quem é que é! Tá! Vocês! Vem pra cá então! Ficou mais um aqui daí! Tá! Pra cá? Não pode! Pra cá não pode! Pra cá não pode! Ah! Não pode! Tem que mandar lá para cima! Pra cá então! Mais um! Vamos ver aqui! Corima! Por que me parece que a maioria do pessoal aqui não gosta de mim? Ah, não, é caminho guerra, esquece. Pior que não tem mais muito o que fazer por aqui. Vai com vocês aqui então. Ah, eles tem mais um forte aqui, eu nem lembrava disso. Então, vocês, atenção de vocês, vamos cercar ali. A Chesser, ah, é a Chesser. Vamos juntar todo mundo aqui. Vocês querem ser, querem, querem brincar? É, vamos brincar então. Aqui caiu, junta todo mundo. Diz que a Bósnia caiu, setenta por cento. O Chelega, Low, Pequene, Bigom. Tá indo pra lá só porque eu também queria ir. Eu posso ir pra Moravia, mas não sei se era uma boa. Vamos lá pra Moravia. Puta aí, vem aí, vai pra lá mesmo. E vocês fica aqui, só pra... Caso precise. Ok, tchau pros barquinhos. Eu vou pegar os... Os... Cade os barquinhos dos... Dos, 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 dos... Húngaros? Ficou aí mesmo, vai ficar aí mesmo também não, vamos? Cadê? Vamos consertar ali. 80%, vai, 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 84, sério isso? Ok, aqui caiu, não pode vir para cá, pode ir para Morave. Se os dois me atacar ali, eu também estou ralado, mas vamos lá. Ah, esse pirata de Porto... 84%. Estou ali para consertar um pouquinho, ah, sobrou um, ah não, ali é Pisa, ah, estão ali mesmo, tá. Deixa eu consertar primeiro. Deve ter recuado para cá os carinhos. Ok, estamos ali na Moravia. 84%, impossível que não vai cair agora. Ótimo. Atikaki. Dunsday em Totonaki, tá bom. Tu vem para cá agora. Não tem muito o que fazer. Vai para lá, vai para lá, então. Aqui está o exército da Hungria. Fim do tumulto religioso na Bretanha. Ah, de novo, do Bailiff é cobrador de impostos, eu acho. Vamos perder 10 prestígio. Ótimo, aqui já foi para 21. Tu aqui vem para cá, pode não para cá. Vou fazer toda essa volta. Tá, vou fazer o seguinte, então. Vocês dois vão para lá. Mas não pode. Que saquinho. Vai para lá, fica junto lá, então. Oh, vamos ganhar. Isso é bom. É, eu vou ganhar porque senão o Brandenburgo não quis ir lá ajudar. Ah, ortodoxos na Albânia. Lindo. Não dá nada. Vai ter fish. 35% ali. Vax que caiu. Tá, como é que nós estamos aqui? Então, vamos para Temes. Ah, eles são meus. Olha que os deles estão fugindo agora. Será? Será que a gente ganhou e eu nem vi? Bom. Ah, não. Eles vão terminar o combate ali. Ótimo. O Pest já caiu. Vai lá. Vai para lá. Agora eu consigo. Sério que tem que fazer essa volta. Se eu vir e pisar para lá, pode. Tá bom. Aqui também não precisa dois, né? Não parece que precisa. Então tá. Seis mil. Ah, se conseguir tomar axé. Azar. Ah, mil ali? Coitados. Onde é que tem um general? Onde é que tem um general? O que razo que eu estou com general aqui? Burro. O que é que tem um general? Tá. Lipão. Um ferrata no máximo. Uma curia também. O Kisidor morreu. Veio outro. Temas caiu também. Pode, pode. É. Pode modo de dizer, mas tudo bem. Bex também. Daí esse vem para. Nem sei mais para onde é que o povo está indo. Não tem ninguém vindo para cá. Vem tu para cá, então. Não. Ele já está aqui. Vem tu para cá. E tu para cá. E... Isso. A vó é melhorando as relações. Deixa eu tirar só um carinha. Mas só um também não que... Ah, peraí. Muita hora nessa calma. Tira dois e vai para lá. Tira dois e vem para cá. Não. Esses dois ficam. Vocês vêm para cá, então. Não. Começa em zero. Está ótimo. Aê. Se juntou todo mundo para ir para lá. Nove mil ali. Vamos botar o general aquele aqui, né? Porque... Não pode. Não pode. Vamos atacar, peraí. Aproveitaram que eu marquei touca aqui. Ok. Calma lá. Calma lá. Esse aqui. Eu achei que vocês estavam vindo atrás deles. Ai. Não. Não. Não há canhões. Achei que eles armeram os canhões aqui. Não demorar para chegar lá. Mas tudo bem. Chegar dia 10. Vocês não vão aguentar. Vamos ver. Caiu. Vai lá para Marus. Aqui eu consegui virar, mas perdi um monte de gente. Isso não é bom. Birrar. Para cá. Eu acho. Eu sempre tenho que dar uma rateada. Não adianta. Seppis caiu. Vai ajudar. Provavelmente vai chegar depois, mas tudo bem. Ótimo. Corrin Hasgarib. Ok. Ganhamos aqui de novo. Perdi 7 mil aqui. Nós perderam 9. Hum. Ores Austen. Passa por enquanto. O Armin Organizer morreu. Não. Não. Então, vem para cá. Bom, isso aí vai demorar para eles me atacarem de novo. Ah, é sério que tem que ir por ali? Vem para cá, então. Como é que está aqui? 7%. Aqui também caiu. Vem para cá. 7% ali também. Ótimo. Suess. Ah, era Sina. Mas renomearam para Sinai. Como é que era o nome aqui ainda? Nem me lembro. Ah, danado. Tem alguns rebeldes que daqui a pouco vão começar a encher o saco, mas faz parte. Nem vi onde é que... Bom. Ele está certo. Agora, por lima das relações, Frankfurt também, dois livros aqui, de novo. Nem sei, mas quem é que eu posso... Ah, com a Austria. Por que só 119? Ah, sobre os claims. Ah, tá. Claro. Do evento aquele. E vamos com a... Commonwealth também. Tem 9.500 deles ali ainda. Ah, tá. Maramarus já caiu. Vai lá ajudar. 12%. Morávia. Morávia. Aqui. Ó, conseguiram? Ali para a Hachibora, então. Ah, tem dois fortes em sequência aqui. Essa aqui. Ok, o Exército com Hachibora já foi para o saco. Essa é a bolsa. Os Nocte também caíram. Todo mundo para lá. Vocês também. 48%. Também vai para lá. Deixa só o cerco. Também vem. 49%. Então, 49%. O Hachibor também já caiu. Vem para cá. 45%. Então, 49%. Fazer um combate. Aparentemente. Só pode. Ah, sei lá. Caiu. Vai para lá. Vamos dar todo mundo para nós atacar depois. Dá um jeito nesses barquinhos deles ali. 35% lá. Ótimo. O Sinai já tem Core também. Vai firme, Hungria. Eu sei que é o teu último suspiro. Então, não dá para a gente... Mas tem mais 20 mil ali. Só que não quiserem ir me atacar. O que será? Olha a volta que eu tenho que fazer. Olha a volta que eu tenho que fazer. Ah, fica aí mesmo. Tira só o que eu preciso e vocês voltam. Não, pera aí. Calma lá. Preciso de 6 mil aqui. Vou tirar todos. Deixa só os mercenários ali. Como é que a Valaria não precisa? Isso. E vocês vêm para cá, então. Podia cair ali logo. Aqui eu já consegui tomar. Oh, pera aí. Por que eu não estou... Como é que eu estou... Aqui, como é. Vamos parar aqui. Estou marcando toca aqui. Como é, Alt. Acesso, por favor. Obrigado. Ótimo. Agora sim. Ah, o Fingio enchendo o saco de novo. Clevis está no máximo. Trouxe com o triplo e acabou. Olha a volta que eu tenho que fazer, mas tudo bem. Faz parte. 49%. 49%. É, ganhei. Como se eu tivesse alguma dúvida. 12 de novo. Não sei quem quer que eu possa melhorar as relações agora. Fasconha. E o Bavária. Vai com a Bavária mesmo, então. Ah, espião francês. Ah, foi para 63 lá. Costa de Antofagasta. É, desses 13 mil, eu acho que vocês devem conseguir dar conta. Ou seja lá como se pronuncia isso aí. Vamos começar a cercar o Brandenburgo agora. Vai ficar bem disso. Tá bom, talvez vai melhorar. Sério mesmo, Knites. Sério mesmo. Então tá. Yei, que caiu. Ótimo. Vamos para cá. Que dois anos vocês chegam lá. Tem que cercar. Vamos cercar, então. Acertando o Berlim. Cobrimos a costa do Peru. É, a Hungria tá louca pra sair. Então nós aqui tá feia coisa também. 1.4 de horas alto. Enquanto não tiver em lá pelos 8, tá tranquilo. Tá, não tá tranquilo, mas... Stenberg caiu. Neumar caiu. Vocês dois podem ir pra lá? Não. Vai ser bom, porque eu vou ser atacado. Vai ser bom, porque eu vou ser atacado. Nossa, fica aqui. Fica aqui. Cadê os caras estão vindo? Tá, só uma dúvida. Se eu precisar vir pra cá, ou a volta que eu tenho que fazer? Não é bom. Bom, aqui eles lá estão vindo pra cá. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa o que precisa e vem pra cá. Já vai indo. Esses dois aqui também. Já vem pra cá. Eles vão atacar aquele carinha ali em cima. Não tão... É, provavelmente vão. Deixa eu ver uma coisa. Ah, é sério que eu tenho que ir pra lá primeiro. Ok. Seja deus, eu acho que vou tirar. Depois a gente vê isso aí. Vem pra cá. Todo mundo indo pra lá pra ajudar. Onde é que tá o carinha? Bom. Ah, peraí. Não, ele não vai me atacar. Acho que ele tá... Ah, ele tá fazendo a volta pra... O que eu endurance Borgia? O chefe boy aqui, o... Ah, perdi o Claymín cá. Ah, perdido. O Claymín Cretá. Vou botar aquele carinha aqui. O Giovanni de Farnessi. Ok. Ah, tá chegando ali. Tá em 0. Só no ele chegar pra eu ir pra quando. Onde é que eles estão indo? Nem ele sabe. Já foi para 49, já ficaria chegado aí. Vou dar uma marca. E para cá. Ele também já está indo. Agora, onde será que ele vai ir? O que já caiu? Ótimo, vai para lá. Vai ficar ali? Não? Não, não queríamos atacar. Espera aí. 23. Vai pegar. Precisa de... 9. Vocês vão para lá também. Todo mundo para lá para ajudar. Espera que chegue. Um gredo totalmente ocupado. Vamos pegar um crossing. Mas tem 5 de manobra. Manobra também. Chega no dia 2. Os outros vão demorar um pouquinho mais. Mas... 12. 18. 20. 30. Perdi. Perdi. 7 mil soldados. Essa aqui doeu. Cadê vai ter 22? Quer saber? Vamos para lá também. Essa aqui eu não esperava. Ah, já estão atacando mesmo. Agora não tem o que fazer. 2 de dezembro. 4 de dezembro. 1 de dezembro. 4 de dezembro. 4 de dezembro. É. Vamos lá. Eu pego Rivercross. Oh, beleza. Beleza. Ah, já começou a virar. E aqui também caiu. Vamos para Berlim. É. Mas o período daqueles 7 mil ali não foi interessante. Definitivamente não foi. Não posso. Não, não posso. Lá vai mais Manpower. Lá vai mais... Pelo menos ali eles estão ganhando. Lá vai mais Manpower. Lá vai mais... Lá vai mais... Dinheiro. Será que os caras vão querer matar... Os mortos vão ficar ali? Falou que fiz de 9. Vamos ver. Não. Não, não deu combate. Beleza. Saiu da coalizão. Mas não posso ir para lá. Para cá então. Vamos ver a nossa mistura da coalizão. Pegamos o restauro. Eu nem vi o que era isso ali. Azar. Sim! Vamos mantê-lo. Ah, o Blastemy Act. Ok. Como é que estamos... Por que o Prestige está tão baixo? Veja, agora é um 336. É algo mais decente também. Ah, tem tecnologia. Só que eu não quero tecnologia. Eu quero ver as coisas primeiro. Depois eu vejo isso. Esse vídeo também está ficando grande demais. Mas fazer o que? Eles ganharam ele também. Até 61. É só vocês se entregarem. Deixa passar mais um mês. Se eles não se entregarem. E aí... Por hoje chega. Nobre pote. Ah, vamos tomar banho. Mais essa ainda. Meu Mark caiu. Não adianta. Não adianta. Não posso ir para lá. Porque... Enfim. Não adianta estar aqui. Nessas. Sério. Eu ocupei o Green inteiro. Tá. Eu não ocupei aqui. Mas... Que se dane Corfu. É mesmo. Ninguém está começando a... É... Também a checa e a época estão apanhando tendo poder mais. Bavária. Idem. Ah, eu vou usar os conceitos. Tem que dar um jeito aqui. Espera aí. Certo. E... Mais que tinha aqui ainda. Uma conversão. Uma conversão. Tem que ver o coisinho aqui primeiro. Eu vejo isso no próximo. Enfim. Oh, Guerre. Mais uma Guerrinha que não termina nunca. Brigadão para quem está acompanhando. E até a próxima.